Denis Braga Quanto mais viver a vida assim Quero arrancar do peito essa dor que se aborçou de mim Enquanto você não volta, vou vivendo de saudade Vou levando minha vida até quando Deus quiser Quando eu amo é pra valer e não duvide de mim Viro o mundo pelo abenço, por o amor de uma mulher Não me perco hoje ou se choro quando estou apaixonado Por você eu sofro e choro qualquer hora e onde for Muitos falam que sou brega, que sou fora de moda Mas isso não me incomoda ver que choro por amor Abre meu coração Pra ver o que vai dar Eu quero é ser feliz, basta você voltar Já não suporto mais viver a vida assim Quero arrancar do peito essa dor que se aborçou de mim Enquanto você não volta, vou vivendo de saudade Vou levando minha vida até quando Deus quiser Quando eu amo é pra valer e não duvide de mim Viro o mundo pelo abenço, por o amor de uma mulher Não me perco hoje ou se choro quando estou apaixonado Por você eu sofro e choro qualquer hora e onde for Muitos falam que sou brega, que sou fora de moda Mas isso não me incomoda ver que choro por amor Abri meu coração Pra ver o que vai dar Quando você me encontrar Não tenha receio de dizer alô Não mude seus olhos pra outro lugar Não fique com medo Se alguém te perguntar Se eu sou ainda o seu grande amor Responda apenas que não vai contar Os nossos segredos Deixa a dúvida no ar Pra ninguém saber o que aconteceu O amor de repente irá voltar Pra convencer você e eu A gente não foi feliz como podia ser Perdemos tempo no tempo Quando aprendi a te conhecer Notei que era só fingimento A gente não teve culpa se a solidão Achou da noite a saída A vida passa nesse vai e vem Amores são coisas da vida A vida passa nesse vai e vem Amores são coisas da vida Vem esbraga o apaixonar Vem esbraga o apaixonar O amor de repente o amor de repente O amor de repente irá voltar Pra convencer você e eu A gente não foi feliz como podia ser Perdemos tempo no tempo Quando aprendi a te conhecer Quando aprendi a te conhecer Quando aprendi a te conhecer Notei que era só fingimento A gente não teve culpa se a solidão A gente não teve culpa se a solidão Achou da noite a saída A gente não teve culpa se a solidão Achou da noite a saída A vida passa nesse vai e vem Amores são coisas da vida A gente não foi feliz como podia ser Perdemos tempo no tempo Quando aprendi a te conhecer Quando aprendi a te conhecer Notei que era só fingimento A gente não teve culpa se a solidão Achou da noite a saída A vida passa nesse vai e vem Amores são coisas da vida 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 Meus olhos estão chorando Por que fez isso comigo Eu já estava te amando, fazendo planos contigo Mas você matou todos os meus sonhos, desfecho do meu amor Isso não faz com ser humano, mas o tempo vai passar E apagar a minha dor, porque um dia é da caça E o outro é do caçador A vida é uma roleta e não para de girar Eu ainda vou te ver, me pedindo pra voltar E quando em outros braços abraçar a solidão Vai lembrar do meu carinho e vai doer mais que um espinho O toque de outras mãos Mas você matou todos os meus sonhos, desfecho do meu amor Isso não faz com ser humano, mas o tempo vai passar E apagar a minha dor, porque um dia é da caça E o outro é do caçador A vida é uma roleta e não para de girar Eu ainda vou te ver, me pedindo pra voltar E quando em outros braços abraçar a solidão Vai lembrar do meu carinho e vai doer mais que um espinho O toque de outras mãos A vida é uma roleta e não para de girar Eu ainda vou te ver, me pedindo pra voltar E quando em outros braços abraçar a solidão Vai lembrar do meu carinho e vai doer mais que um espinho O toque de outras mãos Eita cachaça malvada Denis Braga o apaixonado Cigarro, whisky e gel Ajuda quem vai esperar Olhando o telefone do meu lado Já me sinto apavorado Esperando alguém ligar Combinamos nove horas E já são quase dez E nada de tocar No desespero Eu disco o número dela Mas no mesmo instante ela Também disca sem parar No desespero Eu disco o número dela Eu disco o número dela Mas no mesmo instante ela Também disca sem parar O sinal de ocupado O sinal de ocupado Vai soando sem fim Já fico imaginando O outro está falando E se esqueceu de mim Ela pensa a mesma coisa E insistimos sem apelo E assim a noite vai passando E a gente fica esperando Com cigarro Com cigarro, whisky e gelo E se esqueceu de mim Um sinal de ocupado Vai soando sem fim, já fico imaginando Um outro está falando, e se esqueceu de mim Ela pensa a mesma coisa, insistimos sem apelo E assim a noite vai passando, e a gente fica esperando Consegar o uísque e gênero Já pedi pra você não brincar, não fazer comigo desse jeito Você nem ligou, brincou e sombou, feriu meu peito Eu não volto atrás, pra mim tanto faz, o que pode acontecer Pode até me implorar de joelho chorar, que eu não volto pra você Pode até implorar de joelho chorar, que eu não volto pra você Eu não volto pra você, prefiro ficar sozinho Você foi um tropeço, foi um desacerco, uma pedra no meu caminho Eu não volto pra você, essa é a minha decisão É uma ida sem volta, já fechei a porta do meu coração Já pedi pra você não brincar, não fazer comigo desse jeito Você nem ligou, brincou e sombou, feriu meu peito Eu não volto atrás, pra mim tanto faz, o que pode acontecer Pode até me implorar de joelho chorar, que eu não volto pra você Pode até implorar de joelho chorar, que eu não volto pra você Eu não volto pra você, prefiro ficar sozinho Você foi um tropeço, foi um desacerco, uma pedra no meu caminho Eu não volto pra você, essa é a minha decisão É uma ida sem volta, já fechei a porta do meu coração É uma ida sem volta, já fechei a porta do meu coração Se alguém me perguntar, não sei responder Eu passo meu tempo, amando você Muitas vezes paro, pra me perguntar Será que vale a pena viver pra te amar Você entrou na minha vida, tô num beco sem saída Tô morrendo de paixão Não tem mais jeito entre você e eu Entre nós dois, seja o que Deus quiser Você entrou na minha vida, tô num beco sem saída Tô na mão dessa mulher Se alguém me pergunta, não sei responder Eu passo meu tempo, amando você Muitas vezes paro, pra me perguntar Será que vale a pena viver pra te amar Em nossa cama rola tanto amor Desejo, desejo louco, uma imaginação Você entrou na minha vida, tô num beco sem saída Tô morrendo de paixão Não tem mais jeito entre você e eu Entre nós dois, seja o que Deus quiser Você entrou na minha vida, tô num beco sem saída Tô na mão dessa mulher Não tem mais jeito entre você e eu Entre nós dois, seja o que Deus quiser Você entrou na minha vida, tô num beco sem saída Tô na mão dessa mulher Você entrou na minha vida, tô num beco sem saída Você entrou na minha vida, tô num beco sem saída Forçado pelas leis e a família Me arrependo tanto, tanto do que fiz Se houvesse outra vida eu queria Pra poder viver de novo consciente Pela vida um pouco livre e independente Escolher tudo, tudo o que eu quis Ser um homem, ser maduro e ser feliz Este casamento imundo e sujo Me acabou de vez Esse sentimento inútil Não quero Pra nenhum de vocês Estou livre e a liberdade chegou E aquele tempo de tortura terminou E o sorriso amarelo que eu tinha Ficou bonito e hoje está de outra cor E lembrando aquela vida desgraçada É que prefiro ficar mesmo assim sem nada Eu não arrisco outra vida de casado Melhor sozinho do que mal acompanhado Este casamento imundo Este casamento imundo E sujo Me acabou de vez Este sentimento inútil Não quero Pra nenhum de vocês Alô, Cristiano Neves Canta essa música comigo Alô, meu amigo Carlos Ney Obrigado pelo convite Amigo Sente aqui Peço uma bebida E vamos conversar Acho que estou devendo O que está acontecendo Eu preciso lhe falar Se cruzei o seu caminho Foi acaso do destino Sei que vai me escutar Amigo Meu irmão Prepare o coração Ouça o que aconteceu Eu me apaixonei por alguém Que você ama também Amigo Perdoe por favor Mas hoje ela é meu amor E o homem dela sou eu Tudo bem Só me resta esquecer Se ela mesma foi quem escolheu você É porque nada, nada mesmo mais restou O nosso amor Vai ser difícil Mas a vida é mesmo assim Se ela não gosta nem um pouco mais de mim Sua atitude foi sincera, meu amigo Por isso eu lhe digo Fique com ela Dê o seu amor pra ela Meu amigo, meu irmão Não tenha medo Já não há nenhum segredo Siga o seu coração Fique com ela Dê o seu amor pra ela Meu amigo, meu irmão Não tenha medo Já não há nenhum segredo Siga o seu coração Não tenha medo Já não há nenhum segredo Siga o seu coração Mulher, vê se me entende Procura dar um jeito No teu modo de viver Você não soube dar valor A esse homem Que só quis te dar amor Trocou a sua vida de casada Pelas noites de motéis e cabaré Qualquer dia essa beleza vai embora Você procura e não encontra quem te quer Qualquer dia essa beleza vai embora Você procura e não encontra quem te quer Ainda ouve Pra dar valor ao homem que tanto te amou Pra não brincar com os sentimentos de quem ama Pra dar valor ao homem que tanto te amou Mulher, vê se me entende Procura dar um jeito No teu modo de viver Você não soube Você não soube dar valor Procura e não encontra quem não encontra quem te quer Pra dar valor ao homem que tanto te amou Pra dar valor ao homem que tanto te amou Pra dar valor ao homem que tanto te amou Pra dar valor ao homem que tanto te amou Eu conheço Já vi Já vi iluminando o céu Já vi iluminando o céu Minha vida é segurar Minha vida é segurar as regras Minha vida é igualzinha Minha vida é de um peão Também tem saudades Também tem saudades no meu coração Onde vai seu cavalo Vai meu caminhão Alô, Raimundo Campego Alô, Raimundo Campego Esse é moral Bora, Cabral dos Paredões E cada palmo dessa estrada Eu conheço bem Vou levando minha vida Nesse vai e vem Não tem chuva, não tem sol Não tem noite, não tem dia Cada cidade que passo Levo alegria Quantas estrelas já vi Iluminando o céu Madrugada de sereno Molha o meu chapéu Já passei tantos janeiros Já senti tanta saudade Cada ida, cada volta É só felicidade Minha vida é segurar as rédeas do poçante Lobo na estrada Feira no volante Louco, apaixonado Mais que viajante Minha vida é igualzinha A vida de um peão Também tem saudade Também tem saudades No seu coração Onde vai seu cavalo Vai meu caminhão Minha vida é segurar as rédeas do poçante Lobo na estrada Feira no volante Louco, apaixonado Mais que viajante Minha vida é segurar as rédeas do poçante Minha vida é igualzinha A vida de um peão Também tem saudades No meu coração Onde vai seu cavalo Vai meu caminhão Anine Silva Más celeste Obrigado Gilar do C10 Sucessos e lançamentos Só trocam aqui Eu não me esqueço Da primeira vez que eu te vi Olhei em seus olhos E uma louca paixão eu senti Você sorriu pra mim E meu corpo todo arrepiou Com seu jeito lindo de menina A mulher mais linda que Deus me mandou Agora é um sonho De um dia contigo casar E num castelo De um amor com você morar Você sorriu pra mim E meu corpo todo arrepiou Com seu jeito lindo de menina A mulher mais linda que Deus me mandou Eu quero te dar o meu mundo O meu nome E os seus braços serão mais felinos São mim Um avião de beijo Eu vou te levar Pra felicidade juntos viajar Num aviante de amor Que não vai terminar Agora é um sonho De um dia contigo casar E num castelo De um amor com você morar E entre flores Passarinho e muita beleza Sendo seu brinque apaixonado Num reino encantado Com você princesa Eu quero te dar o meu mundo Uma série do som E num avião de beijo Eu vou te levar Pra felicidade juntos viajar Num aviante de amor Que não vai terminar Num aviante de amor Que não vai terminar Num aviante de amor E num aviante de amor E num aviante de amor E num aviante de amor Abri-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me- Abre o seu audimenta Eu fui Amei a minha, apertar bem Eu fui Show, show, show Abre aqui show Abre aqui show Amei, amei, amei Show, fui Show, abre Show, fui Show, show, show Abre aqui show Show, show, show Abre aqui seu áudio Abre aqui teu áudio O que foi? Eu falo chebe 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 Ela busca em mim o que não acha nele Eu encontro nela uma nova emoção Antes eu fazia apenas amor Agora fazemos amor e paixão O marido dela vai enlouquecer Quando encontrar sua casa vazia A minha mulher vai se revoltar Vai queimar o álbum de fotografia Mesmo que o mundo vire contra nós Vamos encarar se preciso for Vou torcer pra ela encontrar outro alguém E ele que se vire e arrume outro amor Eu tenho com ela o que não tive antes Agora me sinto muito mais amado Confesso que achei a felicidade Por essa mulher eu estou apaixonado Eu arrisco a vida por causa dela Não posso conter a força da paixão Esse amor pra mim foi como uma flecha E acertou em cheio E acertou em cheio o meu coração Ele que se vire e arrume outro amor Eu sei que tu vais me deixar Mas a razão Quero saber Se todo o meu carinho e devoção Eu dei a ti Diz meu bem Por que vais partir? Não sei se vou me acostumar Olhar em volta Olhar em volta E não te ver Não quero que o outro Alguém te faça Infeliz O que foi que eu fiz? A noite eu te chamarei Sabendo que não vais voltar pra mim Jamais deixaste Jamais deixaste O que foi que eu fiz? Ouve bem